Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem Sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único, tenho minha casa pra olhar Eu não posso ficar